E o Brasil precisa dobrar o número de doadores de órgãos para atender a atual demanda. Por isso, autoridades da área da saúde tentam sensibilizar famílias para esse gesto que é a continuidade da vida de quem precisa de um órgão. Este é o seu Edmar em 2014, com um quadro de cirrose hepática e apenas 5% do fígado funcionando. Quatro anos depois e ele nem parece a mesma pessoa. Totalmente recuperado após conseguir o transplante do órgão. Alguma família, como toda família deveria fazer isso, se sensibilizou e autorizou a doação desse órgão. Isso é importante porque eu sou um homem de 60 anos, eu tenho uma família, eu tenho uma filha de 30, eu tenho um neto que na época ele orava junto comigo, falava, ô Deus, dá um fígado novo para o meu avô. Em dois anos ele foi internado duas vezes e chegou a entrar em coma, até que os médicos deram um diagnóstico duro para a família. O seu Edmar teria apenas mais três meses de vida pela frente. Meu pai não tinha controle da vida dele, ele estava proibido de dirigir porque ele perdia a percepção de espaço, ele não conseguia se alimentar sozinho porque tinha muita tremendeira na mão, na perna. Então para mim foi um período muito agoniante ver o meu pai passando por tudo aquilo. E em menos de 20 dias na fila de transplantes no estado de São Paulo, o fígado veio. O caso do seu Edmar foi considerado grave, por isso que ele teve que fazer o procedimento às pressas, aqui mesmo no centro cirúrgico da Santa Casa, que é considerada referência no transplante de fígado. Só que a realidade no Brasil e na região é que pela falta de doadores, muitos pacientes acabam ficando na fila por meses, não resistem e acabam morrendo. No total, são 32.716 pessoas à espera de um órgão no Brasil. No estado, 15.282 paulistas aguardam doadores. 456 pessoas que estão nesta fila em São Paulo e precisam de um transplante são menores de 18 anos. Se trabalha com uma mortalidade na lista de espera acima de 20%. É dizer, de cada 100 pacientes que estão aguardando na lista, 20 pacientes podem morrer aguardando na lista. Então, isso é importante para conscientizar que a doação é o mais importante de todos. Sem doação, não teríamos o transplante. Os números de transplantes na região mantêm uma média anual parecida. Na Santa Casa de São José dos Campos, em 2017, foram feitos 27 transplantes de fígado. Em 2018, 22 procedimentos foram realizados até agora. Claro, ainda temos problemas, principalmente, às vezes, em hospitais do interior, que estão muito longe. Temos que melhorar? Temos que melhorar. Mas que tem avançado, temos avançado bastante nesse tema de doação de órgãos. Mas ainda falta, como estou falando. Nós precisamos em torno de 30 doadores por milhão de habitantes e estamos em 16.6 por milhão de habitantes. Ainda falta, mas estamos se caminhando a passos firmes. Não tem que ter medo, tem que ter a caridade, porque se vai para baixo da terra, os órgãos vão se apodrecer. E esse órgão que hoje está aqui em mim, esse fígado que está aqui em mim, está dando sequência na minha vida já fazem quatro anos. E depois do intervalo, o concerto em homenagem a Vila Lobos, na região. Apresentações gratuitas, os detalhes, já já, agora, 1h36.